Eu tenho o prazer de receber aqui o Antônio Pazza Júnior, que é diretor comercial da Robustec e ele está trazendo uma novidade aqui para o show rural, o sistema roll-on, roll-off para trator. Explica para nós. Exatamente. A Robustec está trazendo o sistema roll-on, roll-off para trator. É um sistema pouco conhecido ainda no Brasil. A gente buscou essa tecnologia fora do país. Criamos um produto robusto e acoplável a todos os equipamentos roll-on, roll-off nacionais. Então ele é um equipamento que, independente da marca, independente do produto que o agricultor já possua dentro da família roll-on, roll-off, ele pode trabalhar também com o nosso sistema roll-on para trator, que a gente chama ele de Rob Lift. Certo. Mas vocês também têm outros equipamentos que estão trazendo do setor de construção, de carga, para aplicar na agricultura, né? Exatamente. A gente tem um sistema de caçamba basculante para caminhão, que é um sistema trilateral, onde ele pode ser usado tanto para a construção civil, que é o mercado que a gente vem trabalhando hoje, quanto ao mercado agrícola. A gente enxerga um grande potencial dentro do mercado agrícola, tanto para caminhões, quanto na versão reboques, para trator. Como é que está sendo a visitação, o acesso agora aqui na feira? Está bem legal. A gente tem uma expectativa muito boa da feira. E, graças a Deus, nesses dois primeiros dias isso vem se concretizando. A gente já fechou alguns negócios. Está bem interessante para nós. Não é o primeiro ano que a gente participa do show rural. A gente já participou de outras versões. A gente julga que essa é uma feira muito importante para o nosso segmento. A Robustec também tem outras linhas de produto, que são componentes, onde a gente comercializa com o pessoal dos implementos agrícola. Muito bem. Te agradeço, Júnior, por essa informação. E é bom saber que cada vez mais tem empresas aproveitando essa grande demanda do agronegócio para trazer soluções. Muito obrigado, viu? Obrigado.